Nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar e nas luzes da escola. Para que todas as mães permaneçam amparadas em Teu infinito amor. Para que todos os doentes sejam socorridos. E para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar, pelo menos, migalha do reconforto que usufruímos. Para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Senhor, se não é pedir muito, nós te rogamos ainda auxílio. Para que ninguém procure a falsa tranquilidade nos tóxicos suscetíveis de conduzir-nos à irresponsabilidade e à loucura. E Te solicitamos também, Senhor Jesus. Amado Jesus, por que não, amparo a cada um de nós, para que estejamos igualmente unidos no respeito que devemos às leis do trânsito, evitando a perda de tantas vidas. Amado Jesus, nosso Senhor e Mestre. Nós te rogamos ainda inspiração e bênção para todos os homens respeitáveis que nos governam, para que eles possam sustentar-nos a segurança e a paz, o trabalho e a justiça, o progresso e as alegrias da vida comunitária. E te pedimos para que os nossos pastores religiosos, sejam eles, Senhor, quais forem, tenham para conosco, como sempre, a devida paciência, tolerando as nossas fraquezas e permanecendo fiéis à lavoura da fé. Porque nós todos, amado Senhor Jesus Cristo, necessitamos da bênção da religião para vivermos em paz. Ensina-nos, Jesus, o perdão e a solidariedade humana na prática verdadeira que nos legaste. E guia-nos, Senhor, para o Teu reino de paz e de amor. E releva-nos, por misericórdia, este nosso pedido aqui no Clube dos Artistas, permitindo que a Tua bênção se estenda sobre nós todos, amparando-nos, amparando-nos a todos, agora e para sempre, Senhor, assim seja. Mas o Clube dos Artistas é voz do Brasil e é voz de todos aqueles que desejam um mundo de paz e amor para nós todos e para todos aqueles que conosco integram a comunidade terrestre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, nosso Senhor e Mestre, nós te rogamos ainda inspiração e bênção para todos os homens respeitáveis que nos governam para que eles possam sustentar-nos a segurança e a paz, o trabalho e a justiça, o progresso e as alegrias da vida comunitária. Senhor, se não é pedir muito, nós te rogamos ainda auxílio para que ninguém procure a falsa tranquilidade nos tóxicos, suscetíveis de conduzir-nos à irresponsabilidade e à loucura. E te solicitamos também, Senhor Jesus, por que não, amparo a cada um de nós, para que estejamos igualmente unidos no respeito que devemos, para que todas as mães permaneçam amparadas em teu infinito amor, para que todos os doentes sejam socorridos. E para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar pelo menos migalha do reconforto que usufruímos para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor, Senhor, um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre, para que todas as crianças estejam felizes. E pedimos para que os nossos pastores religiosos, sejam eles, Senhor, quais forem, tenham para conosco, como sempre, a devida paciência, tolerando as nossas fraquezas e permanecendo fiéis à lavoura da fé. Porque nós todos, amado Senhor Jesus Cristo, necessitamos da bênção da religião para vivermos em paz. ensina-nos, Jesus, o perdão.